Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe um protocolo de limpeza de pele para vocês, todo um passo a passo, uma limpeza de pele profunda com extração. Já tem dois vídeos aqui no canal, onde eu mostro todos os meus produtos para limpeza de pele e também sobre o vaporizador de ozônio e vocês pediram que eu fizesse, gravasse, então vai ser o nosso vídeo de hoje. E eu já vou começar dando dica para vocês, se vocês não têm uma maca para fazer limpeza de pele, pode usar a cadeira, tá? Essa cadeira aqui é uma cadeira de maquiadora que eu uso para fazer a limpeza de pele também, não tem problema nenhum, só deixar bem confortável para o teu cliente que tu consegue trabalhar super bem. A primeira coisa que eu vou fazer é usar uma toquinha no cabelo da minha cliente, porque eu preciso proteger o cabelo dela e não vai ficar caindo, levanta um pouquinho, durante o protocolo. Eu também tenho uma faixinha, tá? Que além da toquinha, eu uso uma faixinha aqui, só que acabou que eu não trouxe ela hoje. Todos os produtos que eu vou utilizar, fora o vaporizador que está ali do ladinho, estão aqui, tá? Luva descartável, as cumbucas, já coloquei água filtrada aqui, porque a gente vai precisar bastante disco de algodão. Eu também uso essa escovinha aqui, mas se vocês tiverem aquela que é com pilha, giratória, melhor ainda, tá? Pincel, espátula, enfim, eu vou fazendo aqui o passo a passo e vou mostrando para vocês, tá? Se vocês preferirem também, usem vocês também uma toquinha, tá? No cabelo de vocês e a máscara, super importante. Como eu estou aqui gravando para vocês, estou com a minha colega aqui, né? A gente trabalha todos os dias aqui, eu não vou usar a máscara para poder falar e vocês realmente me escutarem, tá? Primeiro passo, eu vou usar essa emulsão de limpeza, tá? Porque, ó, ela vai retirar qualquer produto de maquiagem que ela tiver no rosto dela, ela vai fazer uma primeira limpeza. Segundo passo, a gente vai para o sabonete líquido. É nessa hora que eu uso essa escovinha aqui de silicone. Coloco uma quantidade razoável. A escovinha, ela ajuda muito no processo de limpeza, mas caso tu não tenha a escovinha, vocês podem usar a pontinha dos dedos com a luva, que também funciona caso vocês não tenham essa escovinha, tá bem? Água filtrada, eu vou umedecer um pouquinho o meu disquinho de algodão e vou retirar um pouco deste sabonete líquido, tá? Não precisa tirar por completo porque a gente já vai para a esfoliação. Já fizemos uma primeira limpeza com o emoliente, passamos o sabonete líquido, agora vamos para o terceiro passo que é a esfoliação. Esfoliante. Essa marca que eu uso, eu gosto muito, tá? O custo-benefício dela é muito bom, tá? Me entrega um resultado do meu produtinho. Vejam que ele tem umas esferinhas, tá? E com os próprios dedinhos eu vou esfoliar agora a pele da minha cliente, tá? Eu peguei uma quantidade de produto que eu geralmente já uso nos meus protocolos, então eu já coloquei direto assim na mão, porque eu sei a quantidade de produto que vai para fazer uma esfoliação no rosto todo. Com a pontinha dos dedos eu vou esfoliando. Esse processo da esfoliação é muito, muito importante. Já vai preparando a pele para o emoliente que a gente já vai passar já já e vai deixar agindo, tá? Então é muito, muito importante cada passo da limpeza de pele. Novamente umedeci os disquinhos de algodão, vou retirar este esfoliante da pele dela. Vai acabar ficando um grãozinho ou outro, mas não se preocupem, tá? Não tem problema, não tem contraindicação. Este aqui é o creme emoliente que eu vou aplicar agora na pele dela. Vocês podem usar o produto, né? Diretamente na pele, mas caso vocês toquem com o pincel no produto e na pele da cliente, não voltem a usar o pincel, porque pode contaminar o produto que está aqui e vocês podem acabar passando, né? Enfim, alguma coisa para outra cliente que vocês forem atender. Então o ideal é que vocês coloquem numa combuquinha, um pouquinho de produto que vocês podem usar e com o pincel, aí não tem problema, tá? Podem aplicar com o pincel tranquilo, porque se sobrar algum produtinho aqui, a gente vai colocar fora, a gente não vai reaproveitar. Este aqui então é o emoliente. Apliquei então o creme emoliente no rosto da minha cliente, e agora eu vou usar essa máscara aqui, que vem em forma de pastilhinha, mas ela também vem aberta, tá? Eu uso essa aqui em forma de pastilha. Vou colocar numa cumbuca, assim. Uma loção emoliente, eu vou aplicar assim, ó. Ela vai abrindo, é como se fosse uma pastilhinha e a partir do momento que eu aplico, o emoliente, ela abre assim, dessa forma. Olha como que ela fica. Ela vem em formato de pastilhinha e depois torna-se uma máscara. Vou aplicar sobre o rosto da minha cliente. É geladinho, é bem gostoso. É um momento de relaxamento. A cliente vai estar limpando a sua pele e relaxando. Este é um protocolo que eu adoro fazer, amo proporcionar esse momento para as minhas clientes. dois disquinhos de algodão para colocar sobre os olhos da minha cliente. É nesse momento que vocês vão utilizar ou a máscara, essa aqui, que super funciona também, mas tem clientes que têm agonia a essa máscara, por isso que eu optei pelo vaporizador, tá? Que é este daqui. Eu comprei este pequenininho no Mercado Livre. Ele super funciona. Ele me entrega resultados. Então, pode comprar. Eu vou deixar ele ligadinho. Logo ele vai começar a sair um vapor para vir diretamente aqui para o rosto da minha cliente. e ela vai ficar aqui relaxando por uns 15 a 20 minutinhos e a gente volta. Deixei o vaporizador ali 15 minutinhos e agora a gente vai para a parte da extração. Eu começo aqui pela parte da testa com o disquinho de algodão. Eu não vou apertar, tá? Eu vou arrastar para ir extraindo todos os cravinhos, milions. O vaporizador junto com o emoliente ele faz com que o poro abra e o cravinho que está ali saia mais fácil. Machuque a unha. Não pode usar a unha, tá? Usar também a ajuda de um extrator que é este ferrinho aqui, tá? Para retirar os cravinhos. A Nayane tem cravinhos. Ela não tem milion. Eu coloco uma foto aqui para vocês do que é milion, tá? Seguro um lado e vou arrastando assim. Terminei de fazer a extração de todos os cravinhos. Tá bem vermelha, né? Porque eu extraí da pele dela todos os cravinhos que tinha. Então, a gente vai usar uma máscara calmante. essa máscara aqui. Vou aplicar no rosto todo dela. Vou deixar uns 5 ou 10 minutinhos agindo. Depois retiro. Olha como que ela é por dentro. Eu vou pegar com a espátula. Quantidade bem generosa. E vou aplicando. Pincel. Uma máscara que vai hidratar a pele dela. Vai acalmar. Esse é a vermelhidão que ficou no rosto dela. Enquanto vai agindo aqui eu vou dar a dica para vocês dessa luminária que vem uma lupa aqui. Essa lupa é muito, muito, muito importante porque ela ajuda. Chega um momento que tu não enxerga mais. Tá? Os cravinhos. Então, a lupa te ajuda super. Então, eu vou remover toda essa máscara aqui. Toda não, tá? Se ficar um pouquinho dela na pele não tem problema. retirei toda a máscara, agora eu vou aplicar a loção tônica. Essa aqui. Existem opções no mercado de loção tônica em spray, mas essa minha que é de uso profissional é dessa forma aqui, ó. Então, eu aplico com a ajuda do disquinho em toda a pele dela dessa forma. Não esfrego, tá? Aplicando mesmo. para finalizar a limpeza de pele, para ajudar a fechar esses poros que eu abri com o vapor, com o produto, para fazer com que algumas acnes sequem mais rápido, que essa, esse processo seja acelerado, eu vou usar a alta frequência, tá? Ela faz um barulhinho e como se desse um choquezinho, mas não dói, tá? Eu vou... Dói na garim? Não. Aplicar aqui na testa dela, que foi aonde está mais vermelha, aonde tinha mais cravinhos, aqui na bochecha, nariz e no queixo, tá? Principalmente aqui, ó. Para que ela seque mais rápido. Cripeza de pele finalizada. E para proteger a pele da minha cliente, eu vou usar ou um protetor solar com cor ou com cor, tá? Eu gosto muito desse aqui, que é com cor, fator 50, que é da mesma linha que eu uso para fazer a limpeza de pele. Ele é um protetor solar super adaptável, tá? A vários tons de pele. Já usei desde as clientes mais branquinhas, as com pele negra e funciona, tá? Finalizei, então, a limpeza de pele. Agora, a minha cliente vai manter essa limpeza em casa com o seu sabonete líquido, o seu hidratante e o seu protetor solar. Quero lembrar vocês, gurias que estão me assistindo aqui no YouTube, que isso não é um curso de limpeza de pele, tá? Porque vocês precisam fazer um curso para poder aplicar essa técnica. Porque antes de fazer o protocolo de limpeza de pele, vocês precisam avaliar qual o tipo de pele, se é oleosa, se é seca, se é mista, o que essa cliente necessita na pele dela. E somente num curso que vocês vão aprender. Isso é apenas um protocolo, é a forma que eu trabalho aqui no estúdio, que vocês pediram pra que eu gravasse. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Com a mão cheia de protetor solar. Menina, com a cara limpa. Tchau. Tchau.